Se manda um monte de beijo, ai que saudade do Senhor Se um dia o Senhor se lembrar, escreva uma carta pra mim Pode ir ao mundo do meu peito, com frase dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo Se manda um monte de beijo, ai que saudade sem fim